Vamos lá. Eu queria que você me ajudasse a refletir sobre um ponto aqui, sobre quem fez o L. Ontem eu fui levar a minha filha, que é autista, na escola. E bem na frente da escola tinha um carro com um adesivo escrito assim. Se tudo estiver dando errado, lembre-se que eu não fiz o L. Eu achei interessante, criativo até, mas eu quero falar com você sobre essa questão de quem fez o L. Vamos entender um pouco isso? E vou falar do Ciro Gomes, esse editorial aqui, que Ciro Gomes voltou a criticar o Lula depois de quatro meses em silêncio. Mas vamos falar sobre quem fez o L. Você acha, eu fiz uma crítica aqui, que quem fez o L e chegar até você ou fizer uma postagem e falar Poxa, o Lula está só dando mancada. Você tem que ir lá no perfil dele ou você tem que virar para esse seu parente, seu amigo e fazer Faz o L, babaca, eu te avisei. É essa a forma que você tem que agir? Ou você acha que seria mais prudente você falar, olha, todo mundo erra. Todo mundo erra. Só que agora a gente tem um Brasil para resgatar. Deixa eu te mostrar o que que eles mentiram para você e que você não acreditou antes. Qual das duas ações você acha que é mais efetiva? Eu queria que você respondesse agora, de verdade. Eu não estou falando daquele cara que ainda está defendendo o Lula, não. Esse não tem conserto. Esse aí é tratamento psiquiátrico. Mas eu estou falando, é o que falou, é, realmente, eu acho que o Lula não está bom. Você vai ofendê-lo ou você vai falar, nossa, está certo. Vamos juntar aqui e vamos buscar um governo melhor. Pois é, Ciro Gomes é um desses que fez o L. Esse fez meio obrigado pelo PDT, que ganhou o cargo. O Luiz Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, está lá. O Ciro Gomes fez por força do ódio mesmo. Mas após quatro meses de governo Lula, Ciro Gomes quebra silêncio com críticas a Lula e a Haddad. Essa matéria foi publicada no jornal O Globo. Eu sempre gosto de trazer para vocês a fonte da matéria, tá? É a primeira vez que o ex-governador fala sobre o novo governo Lula e o PDT faz parte da base, ou seja, faz parte do Ministério da Previdência. Ó, vamos ver só um trechinho aqui. Sete meses após registrar seu pior resultado numa eleição presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes voltou a participar de um evento pouco. Foi lá em Lisboa e fez umas críticas. Ele falou que Lula é o responsável pelo reacionarismo no Brasil e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se entregou à banqueirada, ou seja, se entregou aos bancos. Eu vou ler alguns trechos da fala que merecem a leitura. Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Vamos fazer essa leitura aqui que eu acho, sabe, crucial essa leitura. A Codevasf está fazendo um investimento superfaturado no Amapá neste governo. A direção e as práticas que lá estão são as mesmas e por lá que se esvai o orçamento secreto. Como nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Aqui ele fez críticas dizendo que o Davi Alcolumbre, que é o aliado direto do Pacheco, é quem está fazendo o superfaturamento na Codevasf indicando o orçamento secreto. Olha só o que o Ciro aqui disse ainda. Caramba! O Lula foi para a cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em um julgamento. Disse. Apesar disso, Ciro avaliou que Lula não teve um devido processo legal. Esse é o ponto de reflexão que eu quero fazer com você. Tem muitas pessoas que descem crítica ao Moro, como o Glenn Grimo. Tem muitas pessoas que não são da base bolsonarista e são declaradamente de esquerda. E aí, eles começam a se tocar que o governo Lula vai deixar um rombo inimaginável no país. Uma devastação total. Você quer que essa pessoa continue fazendo as críticas ao governo Lula? Ou você quer que, por raiva das suas críticas a ele, ele continue passando pano no Lula só para não ouvir aquele bom e velho Eu te avisei! Lembra disso? Pois é, por isso que eu acho que o melhor caminho aqui é a gente trazer esse pessoal da esquerda para o nosso lado e falar Cara, precisa de mudança. Que seja o Alckmin por hora. Mas, a gente precisa que mostre que aqueles que o TSE, que o STF encabeçaram estavam errados. Deu errado, deu ruim e que a gente precisa proteger o Brasil. Certo? Eu quero o seu comentário sobre isso. Você concorda comigo ou discorda? Seja honesto, sincero. Se discorda, coloca. Eu quero te ouvir. E se concorda, coloca também. Bora lá, outra matéria agora. Você deve saber quem é o Pedro Cardoso, né? O Agostinho da grande família. Acho que foi a única vez nessa peça que o Agostinho realmente me deixou admirado. Como bom ator, ele é ator. Como ator, ele é bom mesmo. Para representar o Agostinho? Perfeito. Mas como pessoa, como comentarista político, ah, meu Deus, esse cara está deixando muito a desejar. Agora, o seu vexame foi lá no consulado do Brasil em Lisboa. O cara quis pagar de carteirada. O ator tentava renovar o seu passaporte sem realizar o agendamento prévio. Então, o bonitão chegou lá, não fez o agendamento prévio, chegou lá para tirar a onda e ouviu um... Você acha que você... Não. Do vice-consul, tá? Eu quero até achar esse texto para te mostrar aqui. Você acha que, por ser atual, o homem que se apresentou como vice-consul me disse que eu não era melhor do que ninguém. Eu não estava lá por ser um ator conhecido da televisão. Eu estava lá como qualquer cidadão brasileiro. Pois é. Essa turma aí, eles se acham em cima de um pedestal. Eu estou falando dessa turma da esquerda mesmo. Essa galerinha que tem um status, tem uma visibilidade, eles deixam subir na cabeça deles. Eles pensam que são os todo poderosos. são intocáveis. Pois é. Quis dar uma de gostoso e acabou se saindo mal, né? Vale a pena ver este vez em quando. Bora lá. Outro editorial para vocês aqui. Gente, não sei se vocês conhecem o Pavinato. Se não conhecem, deveriam conhecer. Eu sou fã desse cara. Olha só. Ele fez uma postagem e uma reflexão muito interessante. Nós vamos assistir aqui. Lula quer calar seus opositores. É uma matéria do Pavinato, tá? Que ele postou no seu Instagram. Isso não tem nada a ver com o fascismo. Isso é apenas uma medida preventiva para garantir a paz e a harmonia na nossa sociedade. É sim. Não se preocupem, pessoal. O fascismo não começou. Apenas estamos dando um passinho para trás para garantirmos a segurança e a estabilidade do nosso país. E se alguém se opuser a isso? Bom, é melhor nem falar muito alto, né? Afinal, nunca se sabe quem está ouvindo. E você? O que você pensa sobre isso? Esse trecho que ele colocou é um trecho com reflexão sobre a PL da censura. E essa PL da censura, literalmente, é um projeto de... Vamos falar a real. É um projeto emplacado em autoritarismo. Eu ia falar emplacado no fascismo, mas eu posso responder por alguma coisa. Se eu falar isso, eu não vou falar que é um projeto emplacado no fascismo, num cara de fascismo. Vou deixar o Pavinato falar isso. Mas é um projeto com técnicas de autoritarismo gigantesco. Assiste o que o Pavinato falou que vale a pena. Bora lá. Agora, volta-se, mais uma vez, a regulação da mídia. A gente não consegue aplicar as leis que tem no Brasil. Há 80 anos, o Código Penal de 1940. Agora, ele quer criar mais leis pra quê? Pra dominar, pra calar os seus opositores. A marcha sobre Brasília já aconteceu. E ela não foi no 8 de janeiro, não. Essa marcha, ela está continuada. À frente, nós temos o nosso Mussolini, que é Luiz Inácio Lula da Silva. O fascismo começou e ninguém está se dando conta disso. Impecável na sua fala. Eu achei interessante a forma como ele expôs. O fascismo já começou e ninguém está se dando conta disso. O Mário Sabino, pra mim, é um cara que posta muita coisa coerente. E eu já falei pra vocês milhares de vezes que eu acompanho editoriais da esquerda, do centro, da direita, de cabeça pra baixo, de ponta cabeça. Eu leio tudo o que eu consigo, eu assisto tudo o que eu consigo pra fazer um senso crítico. Afinal, se a gente olha só por um lado também, a gente acaba se enganando com outros. Então eu vejo tudo. O Mário Sabino lançou um editorial do Fernando Iscia, onde o título era o seguinte. Aqueles que o acusam de fascismo são, na verdade, os que o praticam e o são. Esse texto é de anos, anos, nem muito tempo atrás. E mais atual do que nunca. Essa turma que te chama de fascista, criminoso, porque quem faz isso é caluniador. Essa turma que te chama de fascista são os verdadeiros donos do autoritarismo. E eu concordo com o Pavinato, que é de direita. E eu concordo com o Mário Sabino, que é do jornal Metrópolis. Eu acho que ele é meio de esquerda. Mas tem coerência nas duas falas. Por quê? Porque a gente vê o rumo errado que o nosso Brasil está indo. E só não vê isso quem não quer. Pessoal, vocês sabem que no último editorial eu costumo passar um pouquinho do time. Já está com 12 minutos, mas posso puxar mais os dois editoriais? Vamos lá. Olha esse aqui. Estado de Minas, tá, pessoal? Está na hora do Jair. 90 mil assinaram campanha contra Jair Bolsonaro. 90 mil pessoas. Imagina onde está a cabeça essas 90 mil pessoas. Assinaram uma petição online para o Jair ficar inelegível. É medo demais. É desespero demais de ter que voltar a enfrentar Jair nas urnas? Vamos lá. Eu tenho um cara que hoje é presidente. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou. Eu tenho um cara que hoje é presidente. Foi condenado em Curitiba. foi condenado no TRF. Foi condenado no STJ. E teve a sua barra limpa aí pelo STF por um projeto. Por um sistema. E não pelo devido processo legal. A gente... Qualquer jurista sério sabe disso. E... se você acha que eu estou errado vai lá brigar com o Marco Aurélio. Porque eu estou levando em consideração que o Marco Aurélio falou. E também o meu professor. O Ives Gantra Martins. Qualquer coisa vocês reclamam para ele. Podem mandar ele vir reclamar para mim. Que eu dei o nome dele aqui na história. Porque é assim. Foi isso que aconteceu. E aí... E aí... Vem... Uma turminha... Pedindo a inelegibilidade de um cara... Por que ele discorda do sistema eleitoral? Vamos dizer assim? É isso? Vamos lembrar que o PT lá em 2012 questionou as urnas e a validade das urnas. Viu? Pois é. Agora o Bolsonaro é que tem que ficar inelegível. Bolsonaro enfrentou o Lula. Está aí. Lula está aí. Vocês vão se acovardar mesmo e fazer petiçãozinha choraminguando e não tem coragem de enfrentar Bolsonaro? Que papelão dessa esquerda, hein? Que papelão. Que medão, hein? Sabe por que vocês têm medo? Porque vocês sabem que ninguém gosta de vocês. Dessa ideologia de vocês. É simples assim. Você que ainda é militante, que passa pano e que acha que um cartão de vacina adulterado por alguém que usava um e-mail chamado lula.gmail.com é mais grave do que o mensalão e o petrolão? Você simplesmente não tem noção da realidade. Se você acha que o governo Lula é um governo que quer que você saia da pobreza, meu amigo, você está enganado. É o pobre que dá voto para o Lula. Ele não é o pai dos pobres. É o sanguessuga dos pobres. Você não entendeu isso ainda? Está tão difícil desenhar isso para você entender? E assim vai levando a vida. Então, essa petição é mais uma coisa abjeta, absurda, que não faz sentido nenhum. Tem uma crítica aqui que eu vou trazer para vocês. E agora, até o Metrópolis está criticando o Alexandre de Moraes. A coisa está ficando séria e o negócio está ficando feio. Até para o Metrópolis trazer essas críticas. O STF deve decidir antes do Congresso sobre regulamentação das Big Techs. Dois recursos que tramitam na Corte questionam as regras do marco civil na internet e estão pautadas para a próxima quarta-feira. Eu vou te fazer só uma pergunta. O STF levou para o Congresso a ideia para colocar dentro do projeto de lei medidas para que isso virasse lei. Esse projeto não foi aprovado. Então, vamos lá. Se as medidas que o STF levou ao Congresso para virar lei não foram aprovadas, existe lei? Na minha visão, como jurista, não. Não tem lei. E se não tem lei e o STF já está dando essas decisões dessa forma, essas decisões não são ilegais? Sim. Aí, de novo, vem o STF e quer legislar. Legislar. Tomar de assalto funções de quem recebeu votos para isso. De quem foi eleito com base no artigo primeiro da Constituição. Todo poder emanou do povo que o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Aí, você começa a ver medidas tomadas pelo STF e outros órgãos do judiciário, enfim, você pensa, meu Deus, eu vou rasgar o meu diploma porque tudo que eu estudei na faculdade de Direito hoje não está valendo mais. Tem um artigo que fala o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Se não em virtude de lei. Eu ainda estou caçando o artigo legal que diz que uma pessoa não pode ter uma rede social. Teve um monte de gente que teve suas redes sociais bloqueadas. Não é censura? Se não é, eu não sei o que dizer. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? A lei deveria ser uma construção sólida, um instrumento sólido de aplicação no Brasil. Tem um estudo que fala que a maioria das leis no Brasil não são respeitadas. Respeitadas. Sabe por quê? Porque quem deveria segui-las não segue. Quem deveria dar o exemplo que é o judiciário? Quem deveria dar o exemplo que é o legislativo? Quem deveria dar o exemplo que é o executivo? Estão se lascando para você. E aí, meu amigo, ter credibilidade como? Mas eu ainda repito, eu ainda repito, eu ainda tenho fé e esperança por dias novos. Houve um tempo, e eu sou desse tempo, em que todo brasileiro, se você chegasse numa rodinha de bar, estava falando do nome dos 11 jogadores de futebol da seleção brasileira. Hoje, qualquer boteco de esquina que você chegar, vai ter gente falando sobre política. Está cada vez mais difícil de dominar esse povo. vão ter que mentir cada vez mais, roubar cada vez mais, enganar cada vez mais, e como eu diria Renato Russo, para mim, um dos grandes poetas da música brasileira, e mentir, 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 matar, 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 é o que eles fazem de melhor, roubar a sua esperança. É isso que eles tentam fazer, mas não vão conseguir, não tenham dúvidas sobre isso. Está certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, me estendi 19 minutos e fui muito prolixo nesse vídeo, eu não vou deixar nem você me questionar, eu mesmo já vou me questionar, até eu acho que eu falei demais nesse vídeo, mas tem hora que é o desabafo, igual quando você escreve aí no comentário, ah, eu queria que isso acontecesse, ah, eu acho isso, é a hora de desabafar, é a hora de tirar o estresse, tem hora, depois de um dia inteiro de trabalho, hoje não, hoje eu vagabundei, hoje é sábado, mas depois de um dia inteiro de trabalho, é bom se sentar assim e falar aquilo que você acha, tá? Esse Brasil nosso que é essa vergonha, um dia ainda vai dar orgulho pra ele, vai voltar, ou melhor, vai voltar a dar orgulho pra gente, pode ter certeza. Bom, obrigado, desculpe a extensão do vídeo, mas eu precisava desabafar, levem isso em consideração como se fosse um pedido de desabafo aqui do seu amigo, tá bom? Abraço, fica com Deus.